Estava já a apresentar as pessoas, portanto temos aqui a Ana Paula Quiroga, que vem da Doca Pesca, temos o Pedro Bastos, que é da Nutrifresco, e que é uma empresa do Algarve, que também é um grande especialista em peixes, e temos pelo segundo ano o investigador, Iorgos Tratudakis, não se assustem que ele fala bem português, e que vem do Ipimar, e agradecer como sempre o Ipimar também nos tem acompanhado desde a primeira edição do Peixe em Lisboa, e mais uma vez está aqui para falar destes assuntos, que é o que eu digo, eu quero sempre abordar estes assuntos aqui no Peixe em Lisboa, porque acho que são fundamentais. Temos aqui assim o chefe Bertilio Gomes, atualmente consultor da Casa da Comida, se calhar alguns de nós lembram-se dele do Vírgula, que foi talvez o restaurante mais recente onde ele trabalhou, e que também gosta muito de pregar partidas às pessoas, fazendo peixes, confundindo nas provas peixe de mar com peixe de aquacultura. O Bertilio vai preparar duas receitas, ou está a preparar neste momento duas receitas, uma com peixe de mar, uma dourada mais precisamente, ao sal, e depois também uma de aquacultura do Algarve, da empresa Pesca da Ria, que está aqui representada, que tem um viveiro no Algarve, na Ria Formosa, mesmo em frente a Faro, e que realmente faz, depois eles dirão também, eu vou-lhes perguntar como é que é lá o viveiro deles, e depois uma da aquacultura espanhola. E ele está a fazer uma receita de peixe ao sal, que é uma receita onde as pessoas, de facto, fica mais patente a qualidade do peixe, e ao mesmo tempo está a fazer uma outra receita, que eu vou-lhe perguntar qual é, que é a mais complicada, onde também são... Como é que é a outra receita, Bertilio? Bem, neste. Temos três peixes da mesma espécie, que todos são douradas, não é? São douradas e o calibre igual, que são douradas com 1 kg, diferenças mínimas entre umas e outras. Uma de, como o Fórmula Duarte já disse, uma de mar, uma de piscicultura portuguesa, e uma de piscicultura espanhola, se bem que aqui acho que não há, não há assim uma diferença entre a atividade da piscicultura de cada país, acho que são um pouco idênticas, não é? Não é uma piscicultura espanhola, não é intensiva, é semia intensiva. Mas e depois o fornecedor há de explicar melhor. E vou confeccionar cada uma delas ao sal, que é a forma de confeccionar onde se preserva melhor o sabor do próprio peixe, sem alteração de paladar, sem haver qualquer manipulação a nível de texturas e tudo. Vamos preservar, ele vai cozinhar com a própria umidade, a própria umidade do peixe. E depois, a outra receita será uma... Irei confeccionar as douradas no molho japonês, que é feito com um dashi, que é um peixe seco, um caldo feito com peixe seco, alho francês, gengibre, molho de soja, mirim, que é um molho japonês doce, e saque seco, e onde irei fazer, por assim dizer, um curto bouillon com sabores japoneses, e onde vou confeccionar a dourada para lhe introduzir o máximo de aromas e adulterar o próprio aroma da dourada, e assim ser mais difícil e complicar a prova e a distinção entre cada um dos peixes. Obrigado, Bertilio. Entretanto, eu não sei se... Como ainda não estamos muito desesperados, mas é um bocado... Acha que é de convidar toda a gente para ver as douradas antes de elas serem feitas ao sal? Tem que tirar a senha, não é? Não sei... Ali, vocês são de uma escola de hotelaria, é? Então querem vir cá abaixo ver os peixes? Antes de... Antes de eles serem postos a fazer, venham cá no instante ver isso. Não sei se há mais alguém das escolas de hotelaria. Aqui presente. Zé, também quer vir? Zé, venha cá ver, vá. Zé Vilejo também está aqui na plateia, também tem que vir cá ver isto. Então vá. O que é que para si... São douradas. Isto é uma dourada... Há aqui uma de mar, há aqui uma de um viveiro português, do Algarve, de aquacultura, e há outra de uma aquacultura espanhola. Diz o Bertilo que, apesar de tudo, o espanhol também é a regime semindecido. Adivinha lá qual é a de mar. Vá lá. Vocês vêm de onde? De Santo Meio-Príncipe. Santo Meio-Príncipe? Ah, que bom. Acho que é essa. Essa é a de mar. Ele diz um... Como é que se chama? Wilson. Wilson diz que é de... Que é um... Você, como é que se chama? Adelícia. Adelícia. E aqui o... E você? Acho que é o um que é mais pequeno. E você vai de onde? Também de Santo Meio-Príncipe? Não, não. Não, também não estou numa escola de auditoria. Ah, você infiltrou-se aqui. Tá bom. Então, falei que é. Eu penso que é um. É um até mais. Zé. Não ouviu nada. Não, não ouviu nada. Ah, estão a ver o toque do chefe, hã? Sabe muito, está para isto. Aqui uma que não tem a barriga aberta. É lá. Nenhuma tem. Nenhuma tem? Tem duas. Uma não. Está a voar alguma coisa. Ah, atenção. Atenção. E então, e vocês não se arriscam? Ninguém se arrisca aqui mais? Hã? Hã? É um. Então, pronto. Parece que é um. Bertilho. Fique-se este número. E depois não vale o trabalho. Eu fico. Fazer às vezes é um bocadinho. Então, obrigado. Então, obrigado. Então, um parece que é. As pessoas acham que é de mar. Menos o Zé Vilejo, que chamou a atenção que a dois não tem a barriga aberta. Poderá dizer muita coisa. Poderá não dizer nada. Também às vezes acontece. Essa é a sessão.